Todo fim faz-me clarear Talvez paz não mais te esperar Sei que errei por muito tempo Eu te dei toda a luz Todo sim fez-me adorador Sempre atrás de um beijo, um sorriso, um olhar Eu estive Sei que não dá pra ter de volta o que eu te dei Toda a luz Muita luz Pra alguém Que nem queria ficar Mas nem sair Bem atrás da casa vi uma linda flor Você nem viu Todo não Fez-me desvaler E de encontro ao pior de você não Era justo não Sei que errei por muito tempo Eu te dei Tanta luz Muita luz Pra alguém Pra alguém Que nem queria ficar Mas nem sair Bem do lado interior do coração Ainda moro forte afeto por você Bem atrás da casa vi uma linda flor Você nem viu Uma linda Uma linda Uma linda Uma linda E aí